Vai, vai, vai. Ele é viril. Se abre todo. Vai. Ela é meiga. Rio de Janeiro, 15º DP, homicídios, OCRJ, 99.2, turma do Olavo, sinto saudade. Ele é corajoso. Claudio! Para de mexer com arma na sala, meu filho. Ela é gentil. Você quer que eu te ajude? Não mexa nas minhas coisas. E agora que um assassino uniu os dois tiras, eles vão ter que sobreviver um ao outro. Aconteceu um assassinato. Um assassinato em Joelândia? Quem é capaz de fazer isso? É mesmo, cara. Essa Casa Rosa é muito escrota. Tudo indica que a gente está diante de um caso 126. 126 com resquícios 157. Olha aqui, ó. Eu não concordo com os seus métodos. Você está na minha cidade e você tem que tratar as pessoas com jeitinho. Ei! Eu estou falando com você! Ela era pobre, mas ela era bem feliz mesmo. Boa! É que aqui em Joelândia tem um grande buraco na camada de ozônio, sabe? E eu tenho tendência manchinha. Acho que finalmente nosso amigo assassino deixou um rastro. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Mata ele, mamãe! Mate, maninha! Mate, rei! Ela é estrangeira? Colocar um policial inexperiente como o Claudio para resolver esse tipo de crime é como você entrar num hospital para fazer uma cirurgia de vesículo e sair com sexo trocado. É um terrível engano. Eu, como policial de Joelândia, estou sempre pronto para o combate. Eu nunca descanso. Atenção! Atenção! Todas as unidades! Todas as unidades! Go! 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 Para aí a polícia, meu irmão! Dirigido por Marcos Baldini. Com Cauã Raimon e Tata Werneg. Mas temos erros. Temos erros. Calma, estou bem. Estou ótimo, hein? Tem uma pedrinha ali. Uma quase dupla. Tocar violão não é trabalho não, Rip. Vai capinar um terreno. O que o Dato está fazendo? Calma! Vamos ver o que ele vai fazer. Breve nos Cinemas Ei, Vale, aqui. Você gostou do vídeo? Agora, atrás das escenas de quase todos os filmes, pranks são tirados por castes e crew. Um tipo de prank foi jogado no Brad Pitt, durante o filmagem de Ocean's Eleven. Você lembra que o Pete está comendo em quase todos os filmes que ele está em, para todos os três filmes de Ocean's? Bem, isso se tornou uma brincadeira com seus co-stars. No último dia de filmagem de Ocean's Eleven, um sanduíche que o Pete estava comendo durante a cena, foi com um pot sauce. As a prank. Pete finished the scene without reacting e threw up the moment the camera stopped. Much to the amusement of his co-stars. Ok, então, se você gostou de assistir mais vídeos como esse, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo, se você gostou do vídeo. Até a próxima!